O Término de mais um ano é momento propício para uma ampla reflexão sobre o que realizamos ao longo dos últimos 365 dias. Em 2014 estivemos lado a lado com você e em 2015 com certeza estaremos ainda mais presentes. Mais infraestruturas, mais emprego, mais saúde, agora Climane é assim, cada canto da cidade você vê a marca de um trabalho feito com confiança e responsabilidade. Os resultados são cada vez mais sorrisos, mais esperança, mais qualidade de vida para a população. Você pediu mais saúde, o Conselho Municipal de Climane arregaçou as mangas e foi ao trabalho. Nós investimos na área das ambulâncias. O município comprou duas ambulâncias novas, de zero quilômetro, que numa primeira fase entregamos a dois bairros, que eram aqueles bairros que nós achámos que tinham mais necessidades. que é o segundo posto e o quarto posto, são os postos com mais habitantes por quilômetro quadrado e por isso nós privilegiamos essas duas áreas, o quarto posto e o segundo posto. Aqui nós temos a nossa ambulância, tem uma marca, esta marca, para além de ser usada aqui dentro do carro, também pode ser retirada para poder ajudar a carregar a pessoa de onde está até ao carro. Temos aqui uma caixa de medicamentos em que, enquanto a pessoa está a ser levada para o hospital, o técnico, o enfermeiro ou o médico que estiver aqui, pode começar a tratar o doente ainda aqui na ambulância. Mas também não paramos por aí, nós sentimos a dor que as nossas famílias, que os munícipes têm quando perdem um ente querido, por isso nós também começamos com um outro projeto que é o de alocar um cabo funerário para um dos postos, portanto começamos com o quinto posto, porque é aquele posto que se encontra mais distante da zona urbana. A população do quarto posto, eu tenho que aqui, de forma particular, agradecer a abertura dos munícipes e residentes no quarto posto, na esperança de que outros postos no ano 2015 também possam aderir, porque as valas de drenagem são a nossa primeira válvula de escape, são a nossa... se nós queremos ter saúde, nós temos que manter aquelas valas limpas e livres de obstáculos, porque senão nós teremos aquelas valas, podem pôr o risco de se transformar em corredores de morte. 10 sanitários públicos foram construídos pelo Conselho Municipal com o apoio financeiro do Millennium Challenge Account, uma agência bilateral de ajuda externa dos Estados Unidos da América, com vista a reduzir de forma drástica os problemas de saneamento do meio nesta circunscrição geográfica. 15 silos de lixo, pouco mais de 40 latrinas melhoradas, construídas e entregues a igual número de famílias em sídua, são alguns dos pontos altos no combate a doenças diarreicas e ao fecalismo a seu aberto. Você é testemunha do trabalho árduo que temos vindo a desenvolver para melhorar a cidade e a sua vida. Continue a acompanhar as nossas realizações em cada bairro, rua, avenida, posto administrativo e você pode estar certo. Vem muito por aí. Em 2015, mais saúde para todos. Climane rumo aos bons sinais.